Glória a Deus! Bom dia, bom dia! Bom dia com Deus para você, que Deus abençoe muito a tua vida nesse dia, que a paz de Cristo esteja no teu coração. Eu quero orar contigo, mas antes de orar, eu quero te entregar uma palavra muito especial. João, capítulo 13, verso 7, diz assim, Respondeu Jesus e disse-lhe, o que eu faço não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Olha que palavra reveladora dita por Jesus, o que eu faço hoje tu não entende agora, mas amanhã tu entenderás. Isto é palavra de vida. Muitas coisas que acontecem conosco, neste momento a gente não entende, mas posteriormente, com o passar do tempo, com o passar dos dias, é que nós vamos entender. O que você tem vivido hoje, o que Deus está permitindo na sua vida, ou o que Deus está fazendo na sua vida, ainda que você não esteja compreendendo, tenha por certo que você vai compreender no decorrer do tempo. Deus não faz nada sem propósito. Existem coisas ruins que nos sobrevêm, mas que produzem em nós um bom propósito. Muitas coisas pelas quais eu passei há anos atrás, que naquela ocasião eu não compreendia, hoje eu compreendo com fidelidade. E vejo o quanto Deus foi maravilhoso para comigo, usando circunstâncias difíceis para forjar em mim um caráter forte, um caráter de sabedoria, uma estrutura inabalável. Esse Deus é tremendo. Deus sabe exatamente a forma de agir, a hora certa, o método correto. Por isso, você pode não compreender agora, mas amanhã você vai compreender. Receba esta palavra no teu coração. Eu quero, nesse instante, ser um profeta de Deus na tua vida, orando com você. Se ainda não me conhece, eu sou o pastor Cristiano Leal. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, olha, não perca tempo não. É grátis, não perca essa oportunidade. Abaixo desse vídeo tem um botão de inscreva-se. Clique aí e clique também no sininho das notificações, pois todos os dias eu tenho algo de Deus para a tua vida. Então não perca tempo e se inscreve agora mesmo aqui no canal. Clique no joinha e escreva aqui nos comentários para mim algum testemunho dessas orações que você tem participado. O que Deus fez na tua vida, cura, milagre, eu quero que hoje você conte testemunho aqui. Fale para mim de onde você está me assistindo, o que Deus fez na sua vida através dessas orações. Seja você hoje canal de Deus para sete pessoas. Envie essa oração para sete pessoas. Compartilhe também no status do seu WhatsApp, do seu Instagram e por aí afora. Vamos ao nosso momento de oração. Pai querido, Deus eu quero orar por esta mulher. Eu quero orar por este homem que quem sabe tem vivido um tempo que não está compreendendo, não está entendendo nada agora. Mas a tua palavra hoje está revelando a esta pessoa que o que o Senhor faz agora não compreendemos, mas compreenderemos amanhã. Haverá um tempo no decorrer dos anos que nós iremos compreender o porquê disso que nós estamos vivendo hoje. O porquê que esta mulher está passando por isso. Ainda que seja desagradável, produzirá um peso de glória. Produzirá bênçãos sem medidas. Que o Senhor esteja manifestando a tua vontade. Fortalece este homem para passar por esta turbulência. Fortalece esta mulher para passar por esta turbulência. Abençoa, manifesta a tua glória. Ministra no coração através do teu Espírito. Derrama da tua graça e do teu poder. Abre portas. Abre porta onde não tem parede e surpreende de uma maneira gloriosa. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Deus abençoe a tua vida. Compartilhe a sua oração, tá bom? Amanhã eu te espero aqui novamente. Vou ficando por aqui. Deus te abençoe. Um forte abraço. E até a próxima.